Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 por hora, chegando aos 22 km por hora. Para o dia miércoles, por la madrugada e na manhã, maiormente nublado. Para a tarde e na noite, parcialmente nublado. Dias de precipitación, 0%. Temperatura mínima, 13ºC e máxima, 24ºC. Vientos entre 7 e 12 km por hora. Para o dia jueves, por la madrugada e na manhã, maiormente nublado. E chaparrones para a tarde e noite. Probabilidade de precipitación, entre 10 e 40%. Temperatura mínima, 14ºC. Máxima, 20ºC. Vientos entre 7 e 12 km por hora. Para o dia viernes, durante a madrugada e maiormente nublado. Así tamén para a tarde e na noite. Probabilidade de precipitación, 10%. Temperatura mínima, 15ºC e máxima, 23ºC. Vientos entre 7 e 12 km por hora. Agora nos vamos a unha pequena pausa e enseguida volvemos. Quedate em canal 5 Santafari.